Filipa destrata Nancy nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, Filipa planejará um plano contra Poliana. E tudo começa quando Débora enaltece Filipa na aula de dança e tenta desanimar Poliana sobre seu desempenho. A garota começa então a iniciar seu plano contra Poliana em Um Mural do Contente. A sobrinha de Luísa conta para João, Eric e Kessie que Filipa vai em sua casa ensiná-la a melhorar suas habilidades na dança. Ao chegar na casa, a primeira coisa que Filipa faz é destratar Nancy. Poliana, Yasmin e Filipa começam o ensaio. Filipa pede para Yasmin tirar uma foto de todo mundo que está no Mural do Contente. Escondida, Filipa aumenta a temperatura do forno para o bolo de Nancy queimar. Desconfiada, Luísa pergunta para Poliana por que Filipa tinha ido visitá-la. Filipa faz uma réplica do Mural do Contente e diz para a sala toda que Poliana quer controlar a vida de todos e, na verdade, é uma manipuladora. Poliana, desesperada, tenta se explicar para a sala. Kessie e João defendem a amiga. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.